Vamos falar do Auto Shopping Nações Unidas com o apoio do Banco Pan em frente aqui ao Shopping SP Market. Nações Unidas, 22.505 endereços, estacionamento, toda a estrutura para você e lógico, boas ofertas. Olha, vários carros para que você possa comprar o carro certo logicamente. E vamos começar aqui, a RS3 Veículos. Separamos primeiro esse Prisma LT 1.4 automático 2016 completo, R$ 59.990 ou Fit DX 1.4 de 2013. O carro é completo também, custo-benefício o carro da Honda, né? R$ 46.990. Você pode também trazer o seu carro usado para entrar na negociação, lógico. R2 Prime Multimarcas, um carro legal para você que trabalha com o aplicativo Virtus 2020. Baixa quilometragem completo de R$ 75.900 por R$ 73.900. E tem o Jeep Compass Sport 2013, teto solar, banco em couro, R$ 56.990. Olha, show de bola esse carro. 3D Veículos, vamos falar primeiro, na linha SUV. Aqui, Kicks SV 2020 com banco em couro, R$ 98.990. Kit multimídia, hein? Esse carro com banco em couro. E ao lado tem o Nivus, adoro esse carro. Highline 2021, esse aí, por R$ 116.990. Carrão. 4A Multimarcas, vamos falar de Creta Action 2021 com baixa quilometragem, IPVA 2024 total pago, R$ 96.990. Vamos pular aqui, olha só. Captur, olha só esse classic que achado, hein? Mas temos aqui, Altlander GT 2015, sete lugares, teto solar, R$ 88.990. V-Mark Veículos, carro pra família HR-VX 2016, R$ 78.990. Mas tem Nivus, tem o Sentra também aqui, ó, 2022. Tem HB20. Olha o Onix 1.0 também aqui, vai encontrar. Mas vamos falar de Voyage MSI 2022, R$ 59.990. Alfa Motors, vamos falar, ó, na linha Sedan. Tem o Cobalt LT 1.4 2019 completo, R$ 59.990. Tem várias opções também aqui, tem Pari, tem Tucson. Inclusive tem aqui, ó, Tracker LTZ 1.8 2015 automática, R$ 75.990 e vem negociar com eles. SS2 Multimarcas, olha que achado, gente. Um Classic Life 1.0 2013, único dono, 60 mil quilômetros rodados, R$ 35.990, tá? Esse é manual. Vamos falar agora aqui, ó, de Tucson 2.0, carro automático 2013. Esse aí com baixa quilometragem, R$ 54.990, tá aqui pra você conhecer. Box 91 Multimarcas, tem Versa Advantage 2021 com baixa quilometragem. Esse aí, ó, completo carro por R$ 86.900, botão Start-Stop. E aqui, ó, Honda Civic geração 10 XZ, que carrão. 2021 completo, baixa quilometragem, R$ 132.900. É isso aí, ó, com o apoio do Banco Pan, você vai comprar, trocar o seu carro aqui no Auto Shopping Nações Unidas. Aqui, Avenida das Nações Unidas, R$ 22.505, fica em frente ao Shopping ESP Market. Tá aqui, Auto Shopping Nações Unidas, pode vir.